Esse vídeo mostra o momento em que os bombeiros entram na casa ainda em chamas. O incêndio aconteceu por volta das 8 da noite desta quinta-feira. No momento, ninguém estava dentro da casa. O fogo já tinha se alastrado bastante pela residência, que é uma residência pequena, mas com muito material combustível, acabou alastrando muito. Mas a guarnição chegou, conseguiu combater o fogo que estava, ainda tinha várias labaredas de fogo, conseguiu confinar esse incêndio no local, fizemos o rescaldo. Bom, nós estamos do lado de fora da residência por motivos de segurança e recomendação do Corpo de Bombeiros. Nós não vamos entrar na casa porque a estrutura dela ficou completamente comprometida depois do incêndio, podendo inclusive desabar a qualquer momento. O Corpo de Bombeiros, inclusive, chegou a interditar a casa. Olha só o tamanho da rachadura que comprometeu a estrutura dessa casa. E a destruição foi imensa. Olha só, do lado de fora, pedaços do telhado que chegou a desabar. Olha só, tudo preto por conta da fumaça, resto de vasilhas, entulhos. Olha só a situação que ficou. A janela, as janelas da casa, todos os vidros chegaram a estourar por conta da intensidade do calor. Tudo praticamente destruído e pouca coisa sobrou. Apenas esse fogão que ainda assim está um pouco danificado e essas panelas. Ao fundo ali, do lado de fora da casa, apenas o resto do que era um guarda-roupa. Tudo praticamente destruído no incêndio que pode ter sido criminoso. Isso porque vizinhos, que por medo não quiseram gravar entrevista, disseram que o incêndio foi provocado pela moradora da casa, depois de uma briga com o companheiro. Pode ter sido decorrência de uma vela ter caído e tudo. Outras pessoas informaram que foi proposital. Então assim, ainda existe muita dúvida relacionada a isso. Este é o segundo incêndio em menos de duas semanas, que pode ter sido provocado pela mesma motivação. O último foi na região oeste de Jatai. Um homem pode ter incendiado a casa da ex-mulher inconformado com o fim do relacionamento. Os casos são investigados pela polícia civil.